E até o rassol, vou dizer uma coisa, no rassol ninguém se ajuda, o rassol é mesmo consequência do rassol, estás a ver? Quando tu tens, quando Deus te capacita pra algo, não adianta também o cota ligar no outro e vai mesmo ligar e te rir. Então, isso tudo vem de nós mesmos, essa é a nossa habilidade. E o rassol é consequência da responsabilidade que você tem com outro rassol mais pequeno que já fizeste. Aquilo, eles se avisam, aquele puto é bom, foi com ele pra bem, ele atuamos e tal. Não é malandro, depende de como, o que você planta no sítio que saiu. É importante criarmos boas relações com as pessoas. Exatamente. Muito bem, verdade.